O interior de TV foi ouvir as medidas mais urgentes que os guardenses gostariam de ver implementadas pelo próximo executivo camarário. Para já as passadoras estão muito mal situadas, praticamente estão quase todas numa curva, já me aconteceu a mim quase que ia sendo atropelada, os passeios é uma calamidade tudo cheio de buracos, eu acho que iria ter mais atenção a essas coisas. Uma escola primeira não é sequeira, que as nossas crianças estão lá, a sequeira está a evoluir, está a crescer e eu acho que falta lá uma escola primeira, uma escola nova. O principal é fazer uma praça nova e uma central de caminhonagem nova, esta é a minha ideia. Falta aqui uma casa de banho, uma pessoa daqui chega um autocarro, a uma hora ou duas ou duas da manhã, não há aqui uma casa de banho para ir para lá ir, é? O problema que há, de ver os tanques faziam ali uma casa de banho. Trabalho, cultura, agricultura, é isso que nós necessitamos e essas fábricas que estão, que fecharam e que sejam novamente abertas. Acho que deviam, portanto, chamar mais esses grupos folclóricos, essas coisas todas cá por aí, nós temos coisas tão bonitas, para chamarem as pessoas aqui para a cidade, porque realmente no domingo uma pessoa fica aqui, eu normalmente fico aqui sempre aos fins de semana e uma pessoa não tem aqui nada, 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 nada com que se entretenha, nada. A não ser, pronto, desde em quando lá fazem lá no TMG, mas é diferente, coisas da rua, chamam mais as pessoas. Proporcionar mais atividades aqui na cidade, animações, neste momento poucas animações há na cidade, as pessoas querem divertir, se querem alguma coisa vão para fora da cidade. Não puxar mais as pessoas cá para a cidade. Reconstruir novos projetos para os jovens e, portanto, criar mesmo o trabalho que é fundamental, sobretudo aqui na cidade da Guarda, que o Presidente ajude essas pessoas, porque essas pessoas querem fazer, mas não têm ajudas. Obrigado. 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 Obrigado.